Hoje eu vou mostrar pra vocês a última praia do lado sul de Ilhabela que ainda fica na parte da cidade, com fácil acesso pela rodovia e super tranquilo de se ir de carro, a Praia do Veloso. Esse lindo recanto com areias finas, riachinho, coqueiros, amendoeiras e águas claras, calmas e verdes é ideal para quem busca curtir uma praia com sossego. Localizada a 8,9 km da balsa, sentido sul da ilha, é cercada por casas e sem pousadas ou quiosques em sua orla, possui um acesso fácil e mesmo sendo vizinha da badalada Praia do Corral, acaba sendo super tranquila. Do alto do promontório do Veloso, a Capela Exaltação da Santa Cruz oferece um lindo mirante da região, grande parte das vezes com um espetáculo do sol se pondo. É isso aí galera, e se gostaram do nosso vídeo, não deixe de comentar, curtir e compartilhar com os amigos. E se você não quer perder nada desses incríveis vídeos que trazemos semanalmente para vocês, com tudo o que se tem para fazer em Ilha Bela, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho, assim você recebe as notificações dos vídeos novos quando lançados. E se está pensando em vir para Ilha Bela, lembre-se, no nosso site arquipelagoilhabela.com.br, você encontra tudo o que precisa para programar a sua vinda a esse incrível paraíso do litoral norte de São Paulo. Até o próximo vídeo, quando traremos para vocês a paradisíaca e isolada Praia do Bonete.